Quem Desceu a Ladeira E o Forró rolou Sábado que vem, tudo bem Aí valeu a pena esperar Pro Forró depois da feira Que vai ter poeira e sanfona ao ar Pro Forró depois da feira Que vai ter poeira e sanfona ao ar Quem Desceu a Ladeira e não me esperou Pra dançar depois da feira Então bobeou Quem Desceu a Ladeira e não me esperou Pra dançar depois da feira Então bobeou Teu casa morena que foi um horror Aí anoiteceu Aí madrugou O dia amanheceu E o Forró rolou Sábado que vem, tudo bem Aí valeu a pena esperar Pro Forró depois da feira Que vai ter poeira e sanfona ao ar Com Forró depois da feira Que vai ter poeira e sanfona ao ar